Pra não te perder, eu não teria qualquer tipo de destas ou de provocação Eu não cortaria suas asas pra sobrevoar Contigo um monte da paixão Clube do Vaqueiro de Pedra Branca, Dr. Cícero de Melo e Ferreira Ventos Realiza a festa mais romântica do Brasil Banda Bala Sem Alça e Banda Quero Amar Ao meu lado, o vocalista da Banda Quero Amar, Marcos Evangelista Marcos, me fala um pouquinho desse novo projeto Essa nova banda que está surgindo aí e já fazendo muito sucesso É isso aí meu amigo Edinho É um prazer imenso estar aqui participando da sua festa E a Banda Quero Amar é uma banda que está fazendo sucesso A gente montou agora, está montando E a cidade é uma agenda cheia A gente cantou quinta, sexta, sábado e oito E assim sucessivamente E é um prazer imenso participar da sua festa Então um abração bem grande aqui do nosso Ferreira Eventos Um abraço pro Ferreira E obrigado a você pelo convite Que a festa vai ser maravilhosa Bala Sem Alça daqui a pouco vai dar um chão também Isso é maravilhoso Bom, como é que está a agenda da banda E o telefone pra contato? A agenda da banda está uma maravilha Graças a Deus, muitas festas Aqui no meio de setembro Dia 5 em Piquet Carneiro Dia 6 em Arneróis Dia 4 em Piquet Carneiro Dia 6 em Arneróis Dia 5 em Arneróis, aliás E dia 6 na Vaquejada Nosso amigo João É lá no município É lá em Mombaça Vai ser grande se Deus quiser Aí tem umas festas no Piauí Onde a gente tem passado Graças a Deus é show Essa banda está maravilhosa E é só maravilha Graças a Deus Telefone pra contato? É o 9951-6095-9456-2730-4 Pode ligar aí e falar com o Marcos Evangelista Que você leva a banda Queira Mamar Pra sua quadra Pra o seu clube Pra seu evento Em nome do clube do Vagueiro de Pedra Branca Ferreira Ventos Com vocês Mãe na silença De volta à nossa cidade A banda Mala Sem Alça E com grande satisfação O Portal de Notícias CE Faz essa cobertura Bom, eu converso primeiro Aqui com o meu amigo Marcelo Marcelo Melo De volta à Pedra Branca De volta ao Clube do Vaqueiro É um prazer tê-lo aqui Em nome de todos nós Que fazemos essa casa Em nome de Ferreira Ventos Seja bem-vindo Marcelo Eu que agradeço a vocês O convite mais uma vez A toda moçada de Pedra Branca Sempre bom voltar a essa cidade Estar junto De verdade com essa moçada Forrozeira Que curte o nosso trabalho Vocês estão vendo A moçada já está gritando Loucos pra cantarem Loucos pra curtirem A Mala Sem Alça Daqui a pouquinho Vamos estar falando De amor pra todo Esse povo bonito Muito bom estar De volta no Ceará Bom, CD e DVD novo Música novas Estourada aí E eu quero dizer Que a Rádio AM Trapial Forrozão da 1510 Também tem tocado Mala Sem Alça Como é que está Esse novo projeto Marcelo? Olha Graças a Deus A banda está com um novo CD Aliás Novo DVD gravado Em Bahia Na Paraíba E a gente vai estar Logo logo lançando O nosso mais novo CD CD Que é o No caso O nono Já estamos com algumas músicas Sendo preparadas Pra esse novo trabalho Já temos uma música pronta Que a música Vem me completar Já está tocando Todas as rádios do Brasil Eu acredito que Sem dúvida nenhuma É um projeto Que se Deus quiser Vai ser abençoado Mais uma vez E enfim Fazer sucesso Vai tocar os corações Por todo o país E o romantismo É claro É o carro-chefe da banda É a cara da banda Mala Sem Alça Realmente conquistou Os corações Dos cearenses Com certeza A Mala Sem Alça É uma banda Realmente que toca os corações Com suas músicas Que tem boas letras Graças a Deus Tem boas melodias Vocês bem sabem disso No meio do forró romântico É uma das bandas Que se destacam hoje E a gente fica feliz De tocar de norte a sul De vir ao Ceará De ir para o Rio Grande do Norte De ir para São Paulo De ir para Brasília Enfim Rio de Janeiro Enfim A banda se apresenta Em praticamente Todos os estados do país E estar no Nordeste É sempre bom Esse calor dessa galera É incrível E estar em Pedra Branca Mais uma vez É um prazer Para falar de nós Eu estou sozinha de medo De altura Com você na minha vida Do meu lado O show está aguardando Como é que está? Eu estou muito apaixonada Estou amando tudo Valeu a pena o show? Valeu demais Melhor que o próximo Eu não perdoaria As minhas noites Se me proibissem de sonhar Quero ouvir? Eu não perdoaria Os meus olhos Se não pôde assim te ver Eu converso agora Com a Rayane Uma das donas As vozes mais lindas Do forró romântico É sempre um prazer Tê-la de volta Aqui em nossa cidade No Clube do Vaqueiro De Pedra Branca Seja bem-vinda A mais esse show Rayane Obrigada A gente te agradece Se a gente está de volta É porque eu tenho certeza Que os fãs da Mala Sem Alça Cobraram E a gente fica feliz demais Porque Pedra Branca E região Há muito tempo Acompanha o trabalho Da Mala Sem Alça E a gente vem hoje Com novidade Show novo Música nova Eu tenho certeza Que a galera Vai cantar comigo Bom, e eu vejo A Mala Sem Alça Sempre com muita vontade Com a imprensa Abrindo espaço Para rádios Portal de notícia Televisão Eu acho que a mídia É uma aliada forte Aí Desse projeto Da Mala Sem Alça É verdade Na verdade Os meios de comunicação São os nossos Grandes parceiros São através deles Que as nossas canções Chegam Até o nosso público As rádios Que tocam Nossa música Em todo o Brasil A gente tem Deve muito A imprensa Pode negar isso Obrigado Rayana Obrigada a você Tá bom Todos do portal Um beijo Grande da Mala Sem Alça E vamos curtir o show Que vai começar agora A reportagem do portal De notícia CE Está aqui No meio do povô No meio da galera Que está curtindo Mala Sem Alça Paixão Total Alegria Total Seu nome Meu demais Tá gostando da festa Tô demais Fecha ótima E vir diretamente em Fortaleza Só conferir essa festa Maravilhosa Que é Mala Sem Alça Amo de coração Mala é mala Mala é para os corações Apaixonados Coração apaixonado Já arrumou o paquera Tá amando Como é que tá o coração? O coração e hoje Está salteiro Não arrumei Nem o paquera ainda Mas Daqui pro final da festa Tem pretendente sim Mas agora No momento não quer Muito bem Tá aí O portal de notícia CE Aqui no meio do povão No meio da galera Que está curtindo O portal de notícia CE A gente traz A cobertura total Vamos ouvir aqui Mais um Corrozeiro Seu nome Rodolfo Tá gostando da festa? Tô gostando muito Um show de romantismo Mala sem alça Fala Tô vendo dois machos aí Cadê a namorada? Tá tudo aí Seu nome? Luciano Luciano Dois homens curtindo Cadê a mulher, Luciano? Ela saiu aí Portanto é isso aí Meu amigo Rodrigo Carlos No palco Marcelo Melo No super show Do Mala Sem Alça É o clube do vaqueiro De pedra branca Ferreira Ventos Trazendo essa festa E o portal de notícia CE Fazendo toda a cobertura E vamos se apaixonar Vamos curtir Vamos dançar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.